Agora estou bonito Antes ninguém me olhava e eu andava a pé Agora com o Ferrari não falta mulher Me desprezaram mas agora vem atrás de mim Sou eu quem escolho, pois a vida é mesmo assim A noite está a bombar Eu quero me divertir Hoje o bicho vai pegar Vamos lá, vamos curtir Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de guido Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda, pois agora fiquei rico Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de guido Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda, pois agora fiquei rico Antes ninguém me olhava e eu andava a pé Agora com Ferrari não falta mulher Desprezaram mas agora vem atrás de mim Sou eu quem escolho pois a vida é mesmo assim A noite está a bombar Eu quero me divertir Hoje o bicho vai pegar Vamos lá, vamos curtir Agora estou bonito, agora estou bonito Ganhei uma herança e fiquei cheio de dito Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda pois agora fiquei rico Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de dito Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda pois agora fiquei rico Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de geek Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda, pois agora fico querido Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de geek Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda, pois agora fico querido Agora estou bonito, agora estou bonito Eu ganhei uma herança e fiquei cheio de geek Agora estou bonito, agora estou bonito Hoje sou eu quem manda, pois agora fico querido Agora estou bonito Obrigado.